Júlia? 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 O que é que eu fiz de errado, Radão? Você é cônomo, mas você é dublê. Pouquíssimos dublê-cônomo que existem no mundo aí. O NOMBRE TRAÍDO! O CÉTERO PRA AGENCIA E pegar a namorada desse cara. Ih, que porra, que sonho lindo, Brasil! Um pegador incontestável. Buenas. Buenas tardes, linda. Um chefe de cozinha muito famoso. Que cara com vocês aqui? Vão até a Argentina por uma questão de honra. A partir de agora, a gente vai vingar a sua honra e a honra do Brasil de cada argentino que cantou dissime que se sente bêbado em Copacabana. O que você acha? Contra onde? Viagra? Eu te amo, brasileiros. A partir de agora, é balada. Balada! Você tem que falar com a boca moda. Gracias. De nada. Felipe Rocha Eu não sou um cara indativo. Essa ideia dessa viagem me... Tua mulher acabou de dar para outro cara na tua frente. Irmã, você nunca mais na sua vida você dá um tapa... Para um argentino! Leandra Leal. O que você está fazendo aqui? E um grande elenco de argentinos boludos. Parador! 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 Ei! Estamos indo na mesma direcção. Vamos a Buenos Aires. Parador! 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 Evidentemente, se fodeu o radiador porque este coche está mais caliente que brasileiro no Carnaval. Quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Quem será? Parador! Ela estava deitada e o chefe, o patrão, em cima, fazendo penetração frontal e também lateral. Está tudo bem. Predi no Cinemas.